Hoje em dia eu procuro ter uma alimentação mais funcional, com alimentos com algum valor nutritivo, comer menos porcariado, menos lixo, sabe? Eu aprendi assim, tipo, o valor, como que é a proteína, o tanto de proteína que tem que comer, o tanto de carboidrato. Eu aprendi a me alimentar faz pouco tempo, porque eu me alimentava muito errado. Hoje em dia não, hoje em dia eu como tudo certinho. Hoje eu comi duas fatias de pão integral, com queijo mussarela, peito de peru e coisa na manteiguinha, né? Um pouquinho, um pouco, um pouco na chapa, na manteiga. Tomei um café com leite, estava desnatado geralmente, acabou desnatado, eu tomo integral mesmo. Aí eu comi uma xícara com um copo, ou actívia também, eu tomo actívia, com granola, uma gelatina, mamão e melão. Eu sou assim, eu como várias vezes por dia. Isso. Aí depois de duas horas eu comi mais um pouquinho de granola, peito de peristão, um pouco de granola. E comi um pouquinho de fruta seca, assim. Ah, eu comi também hoje no lanche, eu comi macadâmia. Não sei se engorda a macadâmia. Eu como muita castanha. Isso eu acordei dez da manhã, tá? Eu tomei o segundo café da manhã, meio dia. E almoçando de vim pra cá praticamente, duas da tarde. Eu comi arroz, chuchu, brócolis, acelga, cenoura, filé de frango e alface. Eu como muita salada. Eu não passo um dia. Todos os dias eu como alface, todos os dias eu como cenoura, todos os dias eu como tomate. Não, não comi sobremesa. Eu ia enfiar o chocolate na boca, a Maria Clara não deixou. Comer um McDonald's, um coisa, é uma vez por mês. Então, gente, eu faço isso doze vezes apenas no ano. É muito pouco pra gente. Esse aqui faz isso toda semana. Ah, eu procuro fazer uma caminhada, fazer uma coisa, tomar muita água pra fazer xixi, fazer massagem, drenagem em paz. E aí E aí E aí Obrigado.